Beleza, agora a gente vai para a instalação, porque é para a gente começar a usar o ambiente web, certo? Antes de chegar no ambiente web, eu vou passar rapidamente o que a gente precisa se eu fosse instalar na minha máquina, tá? Não vou entrar em detalhes. Primeiro, existe a versão single node do Kubernetes. Vou instalar na minha máquina, qual eu instalo no meu notebook? Você pode instalar o Minicube. Ele é feito para funcionar single node, inclusive é o primeiro que nós vamos usar aqui no Catacoda, certo? Ou você pode usar o Micro K8S, que foi especialmente desenvolvido para dispositivos embarcados, mas você pode também rodar no seu notebook, certo? Ele vai ter um pouco menos features, ele não vai ter tantas coisas como a versão completa, mas ele tem o basicão. Tudo que a gente fizer aqui tem no Micro K8S e roda em Raspberry, roda em BeagleBone, roda até no Android, se duvidar, certo? Então, esse carinha aqui é feito principalmente para embarcados e esse aqui você pode rodar, ele é um pouco mais completo, você roda na sua máquina, certo? Tudo bem? E temos a instalação do cluster, né? Então, sempre que a gente vai instalar um cluster, a gente tem que definir como é que é a nossa configuração. No exemplo aqui que eu vou apresentar, eu vou ter um master e dois workers, certo? Como é que funciona na prática? Aqui eu vou mostrar como é que a gente instala os componentes. Depois a gente vai para a configuração. O que é a configuração? Por que eu separei em duas coisas? Porque a configuração a gente vai conseguir fazer online, certo? Então, a configuração a partir dela a gente faz lá no Catacoda. A instalação, vou mostrar rapidamente os passos. Quem quiser replicar em casa, em máquina virtual, etc. Vai poder ter os passos, certo? Primeira coisa, instalar o Docker em todos os nodes. Não tem como fugir, certo? Adiciona a chave lá no Ubuntu. Isso aqui é o guia do Ubuntu, tá? Adiciona a chave no Ubuntu, atualiza os pacotes, vê as versões do Docker que você tem disponível para instalar. Professor, por que é importante saber a versão do Docker? A gente está trabalhando com repositório de pacotes, né? Quando eu instalo uma versão do Docker e instalo uma versão do Kubernetes, pode acontecer da versão do Kubernetes não suportar a versão do Docker. O Docker produz versões mais rápido ou contrário, certo? Então, é por isso que é importante a gente setar uma versão. Eu botei uma versão bem antiga, que é para garantir que funcionaria, certo? Então, na hora de instalar, eu digo a versão do Docker que eu quero, tá? E aí, depois que eu instalo, eu dou um hold para o próprio Ubuntu não ficar mandando para mim uma versão nova, né? Senão, não adianta nada instalar uma versão antiga. Ele vai ficar lá dizendo, ah, tem uma versão nova da ferramenta tal. E aí você instalaria, certo? Depois disso, a gente precisa criar esse arquivo, que é o arquivo que define o driver lá de rede do Cgroups, né? Então, o Kubernetes e o Docker, ele utilizam o conceito de Cgroups para limitar o acesso a CPU, limitar o acesso a memória, limitar o acesso a disco. O container funciona com essas coisas. Então, a gente precisa criar esse demo. Depois disso, a gente cria uma pasta para o demo, inicia o serviço do demo, inicia o serviço do Docker e checa só se a versão do Docker é aquela que a gente quer realmente. Então, a instalação do Docker, vocês devem ter visto com o Regis, né? No curso passado. Instalaçãozinha padrão, não tem muito mistério aqui, certo? A não ser o fato da gente especificar uma versão do Docker mais antiga, não deixar ele atualizar para mais novo. E aí, como é que eu instalo os componentes do Kubernetes, né? Os componentes são aqueles que nós conversamos. Kubelet, kubectl e kubadm. São os três que a gente precisa instalar, certo? Então, mais uma vez, a gente baixa o repositório, adiciona ele na lista, atualiza e vê as versões do Kubernetes disponíveis, certo? A versão do Kubelet tem que ser uma que suporta a versão do Docker, certo? Isso aí, vocês podem ir no site do Kubernetes, ele vai dizer a versão tal suporta até o Docker tal, versão tal até o Docker tal, certo? Tem que tomar cuidado com isso aí. Nesse caso aqui, eu estou instalando o Kubelet, essa versão, kubadm, essa versão e kubectl, essa versão. Instalou esses caras nessa versão, dá um hold neles, para ele não atualizar para nova, a não ser que você force por linha de comando dizendo, instala agora a versão mais recente. Aí vocês controlam a instalação, certo? Mas não deixam o Ubuntu fazer automático, certo? Isso aí vai dar problema. Vê se a versão realmente é a que você queria. Depois disso, obrigatoriamente, a gente tem que desabilitar o swap, que é a memória de troca do sistema operacional, certo? O Kubernetes não funciona bem com o swap. Então, a gente desabilita, desabilita na hora por linha de comando e também faz uma configuração aqui no FSTab, para ele também desabilitar. Obrigado. Obrigado.